Vamos ver se a gente acha algum no Grajaú aqui. Ó, tem esse aqui, ó, que é o Pinote no Grajaú, mas também tem esse aqui, ó, que é o fuga de moto alucinante na noite da Zona Sul. Vamos ver se isso aqui, ó. Vamos ver se eu reconheço esse lugar aqui. Eu queria muito ver se um policial desse na minha quebrada, tá ligado? Tipo, uma rapaziada fica falando, não, tem um aqui, eu sou de Sorocaba e tem um policial daqui que posta os vídeos atrás do bondi. Ih, mano, no Grajaú não tem, mano. Que é? Treze indivíduos em duas motocicletas abordam a vítima e anunciou o assalto. A vítima estava em uma Tiger, mas essa Tiger não é muito roubada, né? Muito. A vítima é revistada por eles, após isso o obriga a deitar no chão. A juíza vermelha usada por eles também era produto de roubo. Rapaz do céu. Rapaz do céu. E o cara ficou deitado no chão lá. Caraca, coitado do cara, velho. E essas motos, mano, é sempre, é sempre, mano, moto que o cara parcelou em duzentas vezes, né? Divido passe em alta velocidade. Mas, mano, eles vão conseguir pegar porque uma Tiger corre pra caramba, tá? Tiger corre pra caramba. A moto da polícia consegue pegar uma Tiger? Sim. Caraca. A moto da polícia é qual? Ah, mas essa ali não é uma Tiger. Não é uma CGzinha mesmo. Essa daí dá de pegar. Mais. Se quiser rir é trezentas. Nossa, é fraca pra caramba a moto da polícia. Meu Deus do céu. Achei que a moto ia ter pelo menos uma de seiscentas cilindradas ou alguma coisa assim. Não é não. Apresentinha só, magra. A Tiger é quanto? A Tiger não é tipo, seiscentas? Seiscentas? É oitocentas a Tiger? É oitocentas a Tiger? Se fosse a Tiger, a polícia não pegava. Mas essa CGzinha aí dá de pegar. De isso eu não faço a menor ideia de que lugar é esse que eles estão aqui. Tá muito, muito a tarde também, né? Tá noite demais. Nem pra ver de direito as coisas, né? Só vê farol. Farol. Não se conheço o Tiger 1200, mas ele é 900 ou ele é 1200? Agora eu não sei mais. Não falam uma cilindrada? Você dá pra ver nada, mano. É a moto do cara que tá fugindo toda pagadaça, né? Fica igual um fantasma, né? Ó, 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 ó. Para, para. Para, para, para. Já era, já era. Agora já era. Pega, 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 bicho, pega. Caraca, mano. Correu pra biela, correu pra biela. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Nossa senhora. Olha o tanto de escadaria. O GCM Mesquita vai ter que subir com armadura, capacete, equipamento, bota, arma. Nossa, não vai pegar. Chapê? Sinto eu dizer, mas não vai pegar. Não. Dá nem pra saber pra onde o cara foi, olha isso. Aqui em cima, Chico. Subiu. Subiu. Tá, era. Não vai pegar mais. Para, para. Deita. É ele ali. É ele ali, é ele ali. Nem fudendo o que ele achou. Nem fudendo o que ele achou. Caraca, ele achou ainda. Deita. Caraca, mano. Esses, esses, esses caras não tem o menor preparamento físico, né, velho? Um pouquinho que eles, que eles correm, eles cansa muito já. Não, senhor. Tô não. Tô com perfume. Tô não, senhor. Vai pro chão. Vamos, querido. Caraca, velho. Eu tô sem habilitação. Não, é aquilo. Aquilo, é só parar pra pensar. O GCM Mesquita fez tudo isso aí com esse equipamento e não parou de correr, mano. O bicho sem nada, só o corpo cansou. Não dá nada aí. Pelo menos ele não jogou nada, né? Pra se livrar de alguma coisa, de uma peça, de droga, né? Tem que dar uma olhadinha, vai que ele não abandonou nada. Mesquita, mano. Tô indo bem devagarzinho. Cansado, pabu, né? Algumas ruas à frente, a equipe localizou as outras duas motocicletas. A Tiger e a Twister, ambas produtos de roubo, abandonadas pelos mesmos. Ah, os caras resolveram não... Vamos colocar ele no corró da viatura? E nos deslocar até o local onde a Tiger e a Twister foram encontradas. Os caras resolveram abandonar do que ficar com esse B.O., né? Falou, ah, um dos caras foi pego já. Aí, velho. Três motos que vão voltar pros donos. A maioria nem tem chance disso, né? Porque os caras desmontam, vendem, mano. Tudo separado, manete, espelho, carenagem, roda. De tudo separado pra um lado e pro outro. Nunca mais que ache. Aí, velho. Mano, papo reto. Desacreditei que eles iam conseguir pegar esses malucos ali, velho. Porque, mano, o equipamento todo pesado. Subir aquele monte de escada. É que também calhou de um cara que tava fugindo também ser um cabaço que não aguenta correr nem um pouco, né? Mas ainda assim, merda tudo polícia que consegue correr com isso tudo, né? Ainda abandona pra ver se tem rastreador. Ah, tá aí, pô. O livro foi encaminhado ao DP, juntamente com as motocicletas. Onde foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Twister e Tiger envolvidas aos verdadeiros donos. Tá aí, velho. Que maneiro, que maneiro. Cara, dito tudo isso, não comprem Tiger, hein? Não compra essa moto, compra essa moto. Vamos só olhar esse outro aqui, ó. O que que é isso aqui? Seis anos atrás, mano. Seis anos atrás. Não sei se isso aqui é Grajaú-São Paulo, né? Mano, ideia se é. Não sei se eu reconheço o Grajaú dessa época aqui. Acompanhamento a uma Falcon vermelha. Caraca, nem tem mais Falcon, sim, pá. Tem tempo que eu não vejo uma Falcon, mano. Vido menor sem capacete. Olha aí, mano. A rapaziada mó, mano, mó das antigas postando... Postando o bago de rocã, cara. Mal quebrado também, hein, velho. Se esse aqui é Grajaú não, hein? Ó, rocão de fundo. Ué, cadê o cara? Bolou pra dentro da casa, né? Nossa, o céu tomou, mano. Olha os efeitos na imagem pra não mostrar que tá tomando um salve. Olha o tanto de efeito que põe pra não mostrar que o policial dando um mata-leão no moleque. Olha lá. Caraca, mata-leão. Tapas, é louco, velho. Caraca, é, de ter isso não tem. Realmente não tem, mano. Não tem aqui vídeos no Grajaú. Mas seria da hora se a polícia aqui, a sarrocando aqui, começasse a fazer uns vídeos desse, mano. Porque é bom quando você se familiariza com o ambiente, né? Onde tá sendo feito os negócios. E eu ia ter muita história pra contar de Mano, ali, ali é o terminal de ônibus, ali eu já usei uma droga. Tá ligado, os bocas assim?